O momento mais importante na história dos direitos do homem foi durante 1945 e 1941. Em 1945, os Estados tomaram consciência das tragédias e atrocidades vividas durante a Segunda Guerra Mundial, o que os levou a criar a Organização das Nações Unidas em prol de estabelecer e manter a paz do mundo. Foi através da Carta das Nações Unidas, assinada a 20 de junho de 1945, que os povos manifestaram sua determinação em preservar as gerações futuras do flagelo da guerra, proclamar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e valor da pessoa humana, na igualdade de direitos entre homens e mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, em promover o progresso social e instaurar melhores condições de vida numa maior liberdade. A criação das Nações Unidas simboliza a necessidade de um mundo de tolerância, de paz, de solidariedade entre as nações, que faça avançar o progresso social e econômico de todos os povos. Os principais objetivos das Nações Unidas passam por manter a paz, a segurança internacional, desenvolver relações amigáveis entre as nações, realizar a cooperação internacional, resolvendo problemas internacionais de característica econômica, social, intelectual e humanitária, desenvolver e encorajar o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais, sem qualquer tipo de distinção. Assim, a 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é fundamental na nossa sociedade, pois quase todos os documentos relativos aos direitos humanos têm como referência essa declaração, a que alguns estados fazem referência direta nas suas constituições nacionais. É o caso do nosso Brasil. O Brasil é membro fundador da Organização das Nações Unidas e participa em todas as suas agências especializadas. O Brasil está entre os 20 maiores contribuintes das Nações Unidas em operações de paz e possui uma importante participação em esforços de manutenção da paz em várias partes do mundo. O Brasil tem, tradicionalmente, desempenhado um papel relevante na Assembleia Geral das Nações Unidas. A ONU é o pilar internacional das garantias da paz mundial e da preservação dos direitos humanos. A Constituição de 1988 da República Federativa do Brasil é um dos textos mais lindos, confeccionado dentro de alguns parâmetros da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A nossa Constituição tem como princípios fundamentais que são dispositivos destinados a estabelecer as bases políticas, sociais, administrativas e jurídicas do Brasil. Os princípios fundamentais são as noções que dão a razão da existência e manutenção do Estado brasileiro. Esses princípios fundamentais vão do artigo 1 ao artigo 4. Entre eles, destacam-se a cidadania, a dignidade da pessoa humana, constituir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as suas desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos, a prevalência dos direitos humanos e a defesa da paz. A nossa Constituição brasileira representa o que o ser humano tem de mais bonito. Diante do que foi dito aqui neste vídeo, vemos claramente que se faz necessário cumprir o que determina a Constituição. Por quê? Para quem está aqui embaixo, vivendo o dia a dia do povo brasileiro, que enfrenta dificuldades que só verdadeiros heróis são capazes de enfrentar e vencer, sentimos na pele que estão em dívida com a sociedade brasileira. Para exemplificar isso, basta você se perguntar como um país igual ao Brasil, membro da Organização das Nações Unidas e um dos seus maiores colaboradores, que proclama a paz entre os povos e a elevação da dignidade humana, como pode o Brasil ser um dos países mais violentos e desiguais do mundo? Fica essa pergunta para você pensar e fica o alerta também. Perceba que o Brasil está um país violento e desigual, porque não estão dando importância ao que está escrito na nossa Constituição. Então, você que pensa que direitos humanos são só para humanos direitos, e pensa também que quem errou tem que sofrer as maiores atrocidades que a genialidade humana é capaz de criar, lembre-se de que hoje a vítima é ele e de que amanhã a vítima pode ser você. Por isso que sempre defendi que desde os primeiros anos escolares, os alunos têm aula de Direito Constitucional, para que aprendam desde cedo seus direitos e deveres, para que sobre nós não recaia o autoritarismo e a arbitrariedade, para que a nossa liberdade seja sempre garantida, salvo aos que cometem o crime intencionalmente e desde que não tenham outra opção, senão a do momento imperativo, considerando a desigualdade social de que o povo brasileiro está refém pela falta de empenho de uma parte do poder público no que tange a garantir a condição de vida para o povo brasileiro. Isso inclui o pagamento de bons salários, a garantia de aquisição de bens supérfluos e a educação e a saúde de qualidade, bem como o combate à corrupção. Obrigado por ter assistido a esse vídeo e nós nos vemos no próximo vídeo.